Bem, vamos lá, vamos lá, domingo à tarde aqui, início da tarde, estou gravando esse vídeo e é o local no espaço-tempo, a localização temporal ideal para falar de algumas aquisições e audições aqui que eu tive nos últimos dias, são sete CDs, quero dividir com vocês. Começando com o material que eu queria há bastante tempo, que são esses dois álbuns do Arion, do, como escreve ali, Aireon, que a gente fala Arion, que é o projeto do guitarrista holandês, Arion Lucassen, tá? Esses dois discos aqui, eles formam um projeto só, um álbum só chamado Universal Migrator, esse Universal Migrator tem dois álbuns que foram lançados com uma diferença de um mês, quando foram disponibilizados lá em 2000, um álbum com uma pegada mais calma, contemplativa e outra, uma pegada mais progressiva com elementos de Gav Metal. Depois foi relançado, inclusive, álbum duplo, mas eu tenho as edições separadas aqui. Então, o Universal Migrator, parte 1, é este aqui, o The Dream Sequencer, e o Universal Migrator, parte 2, é esse aqui, Flight of the Migrator. Essas edições aqui são, inclusive, as edições lançadas pela Hellion, no Brasil, tá? Aqui e aqui. Encontrei ambas na Tumba do Faraó, acho que custaram 40 ou 50 reais juntas, tá? 20 ou 25 reais cada uma. São álbuns que, desde que foram lançados, eu queria ter na coleção. Por quê? Porque foi através desses discos, que a gente que curtia som lá nos anos 2000, a gente, na década de 2000, né? Foi através desses dois álbuns que o Erion chamou a atenção de todos nós. Principalmente, no meu caso aqui, por causa desse segundo material aqui, porque ele tem a participação de diversos localistas, incluindo o Bruce Dickinson, do Iron Maiden, tá? Então, o que é o Erion? O Erion é um projeto, projeto, como eu falei, do guitarrista holandês, Arion Lukassen, que tem certa semelhança com a vantagem no sentido de trazer sempre vários convidados para os álbuns, porém, é um projeto de rock e de metal progressivo, tá? Já tem vários discos. Esses aqui são, respectivamente, o quarto e o quinto álbum da banda. Aqui, o The Dream Sequencer. Ele, esse disco aqui, ele traz, entre os convidados, vamos dar uma olhada aqui, traz o Damian Wilson, a Flor Jansen, o Neil Morse, a Lana Lane e o Grande Line Up, né? E esse álbum aqui, que é a primeira parte desse projeto, ele é um disco mais calmo, ele é um disco que, ele tem canções mais atmosféricas, mais contemplativas e, certos aspectos até, ele lembra alguma coisa do Pink Floyd, com o Arion Lukassen, que, com o Arion Lukassen, que toca guitarra, chegando a emular os timbres e o modo de tocar do David Gilmour, tá? Então, esse aqui é um disco mais calmo, mais relaxante. Já esse aqui, não. O segundo volume, o Flight of the Migrator, que traz, entre a galera, né? Traz aqui grandes nomes, como o Michael Romeo, guitarrista do Sinfonia X, o Timo Cotipeuto, do Statovarius, mais uma vez, o Damian Wilson, o Ralph Shippers, do Gamma Ray, do Primal Fear, a Lana Lane, o Fabio Leone, na época só no Rhapsody, hoje também no Anga, né? O Russell Allen, do Sinfonia X, Andy Darius, do Halloween e o Bruce Dixon. Já esse aqui, é um disco de metal progressivo, ambos conceituais, contando a mesma história. Só que aqui, cara, ele acaba sendo um disco mais adequado, digamos assim. Esse aqui, como ele tem essa característica mais calma, você talvez não agrade todo mundo, já esse aqui, ele agrada meio que de imediato. Não confunda o metal progressivo do Arion com, digamos, a linha do Dream Theater, que é extremamente mais técnica, que é mais musical, com mais melodia, mais sentimental. Inclusive, esse disco aqui é fantástico. Desde a primeira vez que eu comentei, desde que eu soube do lançamento, eu queria comprar e não achava, não conseguia e tal, e agora consegui, fiquei extremamente feliz de ter esse material. A música que tem o Bruce Dixon aqui é Into the Black Hole, que tem mais de 10 minutos de duração. É uma das melhores, mas todas são muito boas, tá? Todo o tracklist é sensacional. E esse aqui também, eu gosto muito desse, do primeiro álbum, também gosto de todo o projeto, mas como eu comentei, tem esta característica, tá? De um ser mais calmo e o outro ser um pouco mais, um pouco não, bem mais pesado e alinhado com o gosto geral aí da galera do metal, né? Por isso que alguns preferem apenas o segundo volume e não o primeiro. Mostrando aqui como que é o CD da Hellion, tá? Os materiais vêm com encate e com letras. Eles são da época. Aqui a lombadinha, né? E aqui o CD 2. Ele tem esse fundo aqui, mas tem só o universo aqui. Como eu estou fazendo a maratona de Star Trek, Jornal das Estrelas, então essa trilha acabou calhando, tá? Ótimo material, ótimo. Principalmente esse segundo volume. Um outro material bem legal que eu consegui, consegui aqui no Império, aqui do lado de casa, foi esse álbum do Motley Crue, meu único álbum do Motley Crue. Já tive o CD do Motley Crue, me desfiz porque não é o meu tipo de som, mas esse aqui é um álbum diferente do Motley Crue, porque ele não tem o Vince Neil no vocal, ele tem o John Korabi nos vocais. Ele foi lançado em 1994, é o sucessor do Dr. Philgood, que não tenho certeza, mas tenho quase certeza que é o disco que mais vendeu do Motley Crue, né? Lançado no auge do Grund, então ele digamos que é o disco Grund do Motley Crue, mas não é isso, tá? Não é sinceramente isso. O som aqui do Motley Crue, ele sai desse rock, desse rock pesado, desse hard rock californiano, hard rock norte-americano dos anos 80, onde o Motley Crue é um dos principais pilares, uma das bandas fundamentais, uma das bandas que desenvolveram esse som, uma das bandas mais influentes. Ele dá um passo além o Motley Crue aqui, porque ao lado do John Korabi continuam os mesmos integrantes, Nick Six, Tommy Lee e o Mick Mars, só que esse disco aqui ele soa mais pesado, mais sombrio, com alguns toques de blues. As duas músicas que iniciam aqui, Power to the Music e Uncle Jack, tem riffs sensacionais do Mick Mars. De certa maneira até um pouco, digamos, influenciados por alguns aspectos do Grund, assim, talvez uns riffs meio Alice in Chains, assim, exagerando um pouco, mas muito legais. Tem baladas também, que não pode faltar no álbum do Motley Crue, mas é um disco bem menos meloso, sabe? E no meu caso aqui com um vocalista muito melhor que o Vince Neil, porque eu não gosto da voz do Vince Neil, o John Korabi sabe cantar muito bem. É um disco que tem 12 músicas, as 12 são bem legais. Aqui a banda na época, o álbum foi inclusive produzido pelo Bob Rock, que produziu o Dr. Philgood e produziu o Black Album do Metallica, né? Aqui o material, ele vem com... não sei se vem com todas as letras ou não... não, não vai necessariamente com todas as letras. Essa aqui é uma edição norte-americana, inclusive com a capa variante, porque a capa... a capa normal, digamos, tem o Motley Crue escrito em vermelho. E eu peguei essa edição, a capa tem o Motley Crue escrito em amarelo, tá? Só repassando um pouco do encarte pra vocês. São montagens, né? Inclusive montagens com aquela... por isso que eu falo que é o disco Grunge, até com aquela estética visual meio do... do Grunge, assim, tá? Do Grand, do Grunge e tal. Cara, eu adorei esse disco aqui, eu não conhecia, todo mundo me falava muito bem nele. Eu não conhecia, finalmente consegui. Paguei 40 reais no Sebo, que é um disco difícil de encontrar. E veio ainda com o autógrafo do antigo dono, o Anão Victor, como você tá vendo aqui embaixo. Cara, tá em perfeito estado de conservação, adorei. Tá rolando direto aqui. Recomendo, assim, se você, por acaso, é uma pessoa como eu, assim, que não simpatiza muito com o Motley Crue, pode ser que você simpatize muito com esse disco aqui, porque ele é bem, bem, bem legal. Inclusive, 30 anos de lançamento, né? Acho que já passou da hora de redescobrir as qualidades de um álbum tão legal quanto esse, tá? Na sequência eu peguei um... um material... power metal, tá? Até meio genérico. Quer dizer que eu tava afim de ouvir. Tava afim de fazer essa viagem de volta pros anos 90. Daí peguei The Prophet of Evil, segundo álbum da banda sueca Nostradame, Nostradameus. Nostradamus, né? Nostradameus, lançado em 2001. Esse aqui é um power metal sem maiores... maiores... toques de originalidade, porém cativante, faz bem, se você curte, tiver, comeu, cresceu, viveu muito. A época do metal melódico pode ser que você goste, se você não é nessa praia, passe longe, tá? O Nostradameus sempre trouxe álbuns meio que conceituais, abandando as profecias do Nostradamus, que é o Profeta do Mal, né? The Prophet of Evil, descansado pela Rock Brigade Laser Company, aqui no Brasil. Aqui a banda. E o material vem com todas as letras, tá? Cara, eu meio que entro numas de vez em quando de tentar... Tentar não. Ter essas redescobertas musicais e o metal melódico é algo que... Eu gosto de revisitar, eu sei que é um som que ficou... Pode ter ficado datado pra alguns, mas eu gosto de ir atrás. Bonita mídia, né? Bonita mídia. Não, esse disco aqui não é nada revolucionário, nem nada, mas... Eu gosto, gostei do som, tá? Esse aqui... Me chamou a atenção pela capa, depois eu fui ver os créditos, daí me interessou e eu peguei. Paguei 10 reais, tá? Esse aqui também paguei 10 reais. Esse aqui me interessou, como eu tava falando, primeiro pela capa, mas depois eu fui ver os créditos e ele tem no vocal o Mats Levin, o vocalista sueco Mats Levin, que é o cara que canta no Face the Animal, do Malmsteen, que é um disco que eu acho sensacional. E o Mats Levin tocou também, cantou no Therion e no Candlemas, além da Transiberian Orquestra, aquele projeto com os caras do Sabatage, tá? Gostei muito dessa capa. E depois pesquisando, fui entender que esse álbum aqui, que é o The Evil In You, ele foi lançado em 2003 e o Mats Levin gravou dois discos com o Advance, esse e o seguinte, o Chained. O Advance é uma banda. de Power Prog, tá? Fica entre o Power Metal e o Prog Metal com influências de Neoclássica, uma banda alemã, tá? E que teve como integrante fundamental durante muitos anos o vocalista Oliver Hartman, tanto que esse álbum aqui traz três bonus tracks com o Oliver Hartman. Cara, é um bom disco, superior a esse do Nossa Damos, onde a banda vai no Power, vai em alguns toquezinhos de Prog. Bastante elementos, sim, surpreendentes de hard rock aqui no meio, tá? Agradável de se ouvir, com excelentes vocais, as músicas são muito bem feitas, a produção muito competente, tá? Como eu disse, vem com três faixas bônus. Material lançado pela Hellion aqui no Brasil. aqui a banda, aqui o Encarte, tá? Não é como o material do Nossa Damos, não é nada revolucionário, mas esse aqui é bem agradável de se ouvir. Nossa Damos eu também gostei, mas esse material aqui do Advance, é um disco que eu deixei rolando durante vários dias, que eu gostei bastante de ficar ouvindo. Bonita Mídia também, meio aterrorizante, né? E aqui na parte de trás temos isso. E fechando esse vídeo, duas pérolas que eu consegui, que são dois álbuns da carreira solo do David Leroth. O primeiro, este aqui, que é o terceiro álbum solo do David Leroth, o A Little Ain't Enough, que foi lançado em 1991, tá? Isso aqui tem uma curiosidade, porque ele foi o único álbum do David Leroth gravado com o Jason Becker. O Jason Becker é o guitarrista que entrou na banda do David Leroth pra substituir o Chivai. O Chivai grava o primeiro, que é o In Smile, e eu gravo o segundo, que é o Skyscraper, Skyscraper, e sai, vai pro Whitesnake e tal. Daí aqui, o Jason Becker entra como seu substituto. Grava esse disco, mas quando eles vão sair em turnê, o Jason Becker recebe o diagnóstico que muda a sua vida. Ele é diagnosticado com ela, que é a esclerose lateral amiotrófica. O Jason Becker, inclusive, tá vivo até hoje, existe documentários sobre ele. É um cara que vale a pena conhecer a história, a história de superação, mas também a carreira antes da doença. Ele tinha um projeto com o Marty Friedman, que mais tarde entraria no Megadeth, um projeto chamado Cacophony, que lançou dois álbuns de solos com guitarra, Shred, que tá super rápido, assim, e são muito aclamados esses discos, e aqui ele toca com o David Leroth, tá? Junto com o Jason Becker e o David Leroth, tem o baterista Greg Bisonette, que é o da formação clássica da banda do David Leroth, o seu irmão Matt Bisonette no baixo, e o tecladista Brad Tuggle. Disco bom, disco agradável de se ouvir, com... ele tem uma pegada meio funk, assim, nas guitarras, é um disco divertido, como todo o álbum do David Leroth. Essa aqui é uma edição francesa, que peguei no Império também, paguei 40 pila, usada, mas esse disco é difícil de encontrar, e a edição da época ainda, europeia, tem todas as letras aqui e tal, então resolvi pegar, essa foto aqui da produção do Tubarão, né, resolvi pegar o álbum, tem uma mídia bem bonita, e que também veio com o autógrafo do Anão Victor. Gostei desse álbum, mas gostei principalmente deste aqui, que é o DLR Band, que é o quinto álbum solo do David Leroth, o penúltimo da sua carreira solo, lançado em 1998, único editado a DLR Band. Aqui a gente tem uma variação de músicos tocando, com o David Leroth, incluindo na guitarra o John Five, que é um guitarrista que tocou muito tempo com o Melanie Manson, tocou com o Rob Zumbi, hoje está no Motley Crue, inclusive, ele substituiu o Mick Mars no Motley Crue, e aqui ele está acreditado como John Lowery, que é o seu verdadeiro nome. Daí tem o Ray Lusia nas baterias, o Bourbon Bob, que se não me engano é o próprio John Five no baixo, é um pseudônimo, mas posso estar errado, capa bem legal, com a Bat Page, que foi uma pin-up muito famosa nos Estados Unidos, na década de 50 e tal, com essa capa aqui com a bandeira americana, ela inclusive está na mídia do material aqui também, que tem o autógrafo do anão Victor, o material vem com todas as letras, e esse CD, ele é uma edição norte-americana, por que é legal? Esse disco foi gravado, em apenas 10 dias gravado e produzido em 10 dias, e você percebe essa urgência, essa autenticidade nas canções, é um disco muito bom, melhor que esse aqui, é um disco com uma pegada mais crua, com esse lado divertido, cara, as guitarras são muito boas, a mixagem é muito boa, o baterista é muito bom, as canções são muito boas, parece que a banda está brincando no estúdio, assim, divertidíssimo de ouvir esse álbum aqui, não no sentido de você botar e sair dando risada, mas prender sua atenção, algo divertido para a sua vida, eu adorei esse álbum, eu não conhecia, esse aqui eu conhecia superficialmente, mas esse aqui eu nunca tinha ouvido, e adorei, isso aqui eu paguei The Hell, The Hell no Império, então foi isso gente, aqui o DLR Band, do David Leroth, edição norte-americana, o A Little and Enough, do David Leroth, edição francesa, o At Vance, edição nacional, Nossa Damos, edição nacional, o Motley Crue, Motley Crue, edição norte-americana, e os dois Aerion, edição nacional, foram as minhas aquisições recentes, o que eu tenho ouvido aqui, que tem feito a trilha dos meus últimos dias, comenta se você gosta desse tipo de vídeo, gosta da forma como eu mostro os itens aqui, o que pode melhorar, se está bom assim, ou se você prefere que seja de outra maneira, quer mais informações sobre os álbuns, é só perguntar nos comentários, comenta se conhece todos eles, já ouviu qual vai ouvir, qual chamou a sua atenção, dê like no vídeo, inscreva-se no canal, e informe-se sobre o clube de membros, vai ser bem legal ter você aqui na comunidade da Collectors, valeu e até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho